Olá amigo inscrito no canal, eu volto a falar Cefaz Amazonas, porque é uma repercussão muito grande com essa suspensão do resultado do cargo de auditor e controle. E nós temos a base aqui do Ministério Público falando essa questão de que a pontuação, por mais que seja pouca, ela faz diferença. Veja só o que eles colocam para vocês aqui na tela. Baixa relevância quantitativa da disciplina de administração pública e a legada inexistência de prejuízos na supressão da matéria. Então aqui o MP coloca o 20º candidato com maior pontuação na ampla concorrência dentro do número de vagas e detentor do direito à nomeação após homologação do resultado fez 171 pontos. Do 21º ao 24º candidato aprovado, mas fora das vagas, a pontuação foi 170. Do 25º ao 20º a 20º 80, a pontuação foi 169. Dois pontos de diferença. Em análise amostral, demonstra que as diferenças de pontuação entre os candidatos é ínfima, é pequena, 10 pontos. Então o total de administração pública é absolutamente relevante para definir quais candidatos foram aprovados dentro e fora do número de vagas. Vou pegar esse ponto aqui do Ministério Público. A matéria de administração pública é relevante para definir quais candidatos foram aprovados dentro e fora do número de vagas. E aqui eu venho falar de um termo que é justiça. O processo em si busca trazer justiça a um concurso ou qualquer questão da vida. Então a gente vai tratar de justiça, porque a promotoria é promotoria de justiça, ela busca justiça. Então nós queremos trazer aqui esse pedido de suspensão, sendo que é notório que se pede a anulação da prova inteira 1, aonde que a única matéria que não foi aplicada as questões foi de administração pública. São 10 questões que equivalem, aqui eu vou colocar na tela para vocês, a 4,76% esses 10 pontos do total da prova. Equivale a replicar, se você replicar a prova 1 inteira, equivale a 33,36% da prova. Então esse é o primeiro entendimento que eu trago para vocês. Então você está reaplicando 33% da prova em razão de que 4,76% não foi feita a prova. Meu entender, aqui é o entender assim de tipo um cidadão leigo, um concurseiro que sofre como vocês, já tive prova anulada, tive que refazer um monte de questão, já passei, já foi aprovado, nomeado, sou oficial de promotoria, trabalho no serviço público há 20 anos, então já passei por muita coisa nessa vida de concurseiro e novamente no mundo dos concursos vejo essas coisas que acontecem. Então eu dou minha opinião aqui basicamente, o que eu vejo assim, se 10 questões não foram feitas, se alguém foi prejudicado na minha opinião, foi de não fazer 10 questões. Então nós temos que trazer a realidade, a justiça, por incrível loucura que pareça, porque muita gente já me falou no grupo, olha, é um absurdo, isso aí não pode ser feito, você sair e fazer apenas 10 questões, que para mim o que faltou da prova foram 10 questões. Não precisaria, na minha opinião, ser anulada a prova inteira, mas apenas você dar a possibilidade das pessoas fazerem o que faltou, ser analisado em administração pública, porque todo mundo já foi feita aferição sobre o seu conhecimento em cada matéria daquelas lá, tá? Menos administração pública. Então o correto seria colocar a administração pública 10 questões para todo mundo fazer. Essa seria a justiça, tá? Mas como nem tudo na vida é justo, o que está procurando aqui é uma legalidade. O Ministério Público está procurando fazer de acordo com a lei. De acordo com a lei, ele entende que seria anulada as 70 questões e refeita as 70 questões, né? Que é anulada a prova inteira e refeita a prova inteira as 70 questões, que ao meu ver é desproporcional. Não tem ninguém que foi prejudicado a prova inteira, não, ao meu ver. Se alguém achar que foi prejudicado, ah não, quem é concurseiro mesmo sabe que a prova de raciológico não estava no seu concurso, você vai deixar de lado, não vai fazer, vai ser de ficar em ata como todos fizeram, tá? E vai continuar fazendo sua prova, porque você treinou para isso, você leu o edital, você sabe o que você está fazendo. Então é claro isso. Quem estudou mesmo, quem era concurseiro sabia o que estava fazendo e viu que essa prova de raciológico não fazia parte, então deixa de lado e vai fazer as que tem direito. O que eu concordo aqui é apenas que não foram colocadas 10 questões que, como o Ministério Público disse, podem fazer diferença. Podem fazer diferença para quem? E essa é a grande questão, tá? Eu tenho na tela aqui para vocês agora, olha na tela. Aí, primeiro colocado 184, quinto colocado 178, décimo colocado 173, décimo quinto 172 e os 20 que conseguiram as vagas 171. Então temos de quem está dentro das vagas, 171 pontos, né? Eu coloquei o vigésimo quinto aqui, porque o vigésimo quarto ficou com 170, o vigésimo quinto com 169, o trigésimo com 167, o trigésimo quinto com 165, até chegar no 60. 60 é o último ali, são 60 pessoas que ficaram com 160 pontos. Se você conseguir tirar 10 na prova de administração pública, acertar as 10 questões, você vai de 160 para 170. não consegue entrar dentro dos aprovados, ok? A não ser que aquela pessoa, não, não consegue porque aquela pessoa teria que tirar 0 em administração pública e manteria seus 171 pontos, né? Basicamente, esse é o entender, porque todo mundo aqui tem 10 pontos, tá? 10 pontos da administração pública, do raciocínio lógico, e todos ganharam a pontuação. Então, se você tirar 161, fica com 161, o 160 com 150, então ele chegaria a 160 pontos abaixo do 61. Então, essa diferença de 10 pontos não consegue tirar quem ficou de 60 para trás. Então, veja, né? Se fosse aplicada a justiça, nesse caso, concreto aqui, e reaplicada as 10 questões de administração pública, nós teríamos apenas da posição 58, mais ou menos, que teria condição de ultrapassar os candidatos da frente. Isso ser, né? Novamente colocando, se todos os 20 primeiros zerassem a administração pública, e essa pessoa conseguisse tirar 10 em administração pública, ela iria aí para 171, empetaria com o último colocado lá, e ficaria todo mundo empatado, e ele conseguiria entrar dentro das vagas. Então, o que eu trago para vocês é aqui, essa questão, para ficar dentro das vagas, como influencia apenas os 60 primeiros, tá? Colocados para você entrar dentro das vagas que existe hoje no concurso. Até esse é um cargo que ele tem apenas 25 vagas na classe inicial, 35, se eu não me engano. Então, pode ser nomeado no máximo 35. Então, nós não temos muitos candidatos. Se nós pegarmos aqui, o 114 tirou 52, 19 pontos a menos que o que ficou com 171. E eu vejo aqui a diferença entre a menor nota na P1, que o que querem fazer é a prova P1 inteira. Então, fazendo a prova P1 inteira, quem tirou a menor nota foi 43, quem tirou a maior nota 62 entre os 210 primeiros colocados. Então, se você pegar, basicamente são 19 pontos de diferença entre a pior nota e a melhor nota. E o que isso faz a gente acreditar é que, por exemplo, tirar 19 pontos, o 114 teria chance, daqui a pouco fazer uma prova muito boa e todo mundo uma prova muito mal, de tirar essa pontuação e ficar entre os 25 primeiros colocados. Pode ser, mas veja só como é difícil, porque ele tem que passar todo mundo e todo mundo ir mal. Basicamente é isso. Então, gente, a diferença no máximo da prova P1 inteira foi 19 pontos entre a melhor e a pior nota, das 210 primeiros colocados. E o que eu trago, então, o que se busca é justiça, novamente, é a minha opinião. A minha opinião não vale nada. O que vale é o que vai ser decidido pelo juiz, pela lei, nesse caso, desse recurso do Ministério Público. Mas o Ministério Público tenta buscar a justiça através da reaplicação da prova 1, mencionando que essas 10 questões de administração pública são importantes. Então, se são importantes as 10 questões, são essas 10 questões que são importantes, que têm que ser reaplicadas e não praticamente a prova 1 inteira, que são 70 pontos. E aí é uma frase que eu coloco aqui de uma pessoa que está, que está aqui no grupo, que ela colocou muito bem aqui, que não tem como se restabelecer. Não é razoável nem proporcional reaplicar a prova 1. O prejuízo já foi materializado e, sinceramente, irreversível. O tempo já passou, as circunstâncias mudaram, não há como restaurar as circunstâncias daquele dia. Cabe a responsabilização administrativa entre órgão e banca. Não vejo razões para envolver os candidatos. É verdade, não tem como restaurar a mesma condição daquele dia. A justiça seria você trazer aquele dia aquelas 10 questões que não tem como voltar. Porque as pessoas que estudarem estão em outro patamar, já estão estudando para outros concursos. Você vai ter que refazer pessoas estudarem para um concurso, né? Para refazer uma prova 1 inteira, que já foram, adiculadamente, já foi auferido o quanto cada pessoa sabia de cada matéria. O que faltou foi a administração pública. E aqui eu digo para vocês, basicamente, aqui, todos que estão entre os 50 primeiros colocados na prova, né? Eu acredito que vocês podem, no mínimo, lutar para que não seja replicada a prova 1 inteira. Mas apenas as 10 questões de administração pública. Se é para batalhar pela justiça, para que seja uma questão justa para todos, então se coloquem os 10 pontos em jogo, que são os 10 pontos da administração pública. É a minha opinião, né? Eu não sou nem advogado, não sou nada. Eu só sou alguém aqui que faz concurso e sofre como vocês. E estou sentindo na pele aqui. Na pele não, mas estou pensando, assim, realmente como se eu fosse um dos candidatos de auditor. Estou me colocando na condição dessas pessoas, né? Que estão aí agora, esses 50 primeiros colocados, ou até esses 100 primeiros colocados ali, que fizeram uma prova muito boa e que agora tem que se fazer toda a prova 1 de novo. Ou seja, no meu entender, não haverá justiça refazendo a prova 1 inteira, né? Então, de qualquer forma, aqui, alguém foi prejudicado, não teremos 100% de justiça, porque não foi aplicada a prova de administração pública. Então, eu, ao meu ver, um ponto de justiça seria reaplicar apenas as 10 questões. Quem foi prejudicado foi a administração pública? Então, façam as 10 questões, todo mundo aí, quem quiser fazer, vai lá e faça e ganhe os 10 pontos da administração pública nessa nova prova, né? E mesmo assim, como diz o candidato, não tem como trazer a situação anterior. Ou seja, vai ser um novo concurso aí, com uma nova situação para você fazer a prova e estudar. Muita gente que já passou em outros concursos ou em outras provas, não vai viajar para Manaus gastar dinheiro aí à toa. Então, essa é a informação que a gente traz para todos vocês ali. Lembrando que uma das outras soluções é reaplicar a prova em todas as capitais, para que ninguém tenha que gastar dinheiro, pelo menos para viajar para tão longe, tá certo, gente? Acho que é isso que a gente tem hoje aqui, desculpa, estavam me ligando aqui, eu cancelei a ligação. Mas é isso aí, né? Então, nessa situação aqui, a gente, como eu demonstrei para vocês, não vai haver justiça nunca, né? Nesse caso, não vai haver justiça nunca, porque reaplicando a prova 1 inteira não vai ter justiça completa e aplicando as 10 questões não vai ter justiça completa, porque vai ser uma outra situação, né? Então, realmente, por um erro da banca aí acabou que entramos nesse bico sem saída aqui, que está horrível e a gente, novamente, eu defendo que seja o menor prejuízo possível aos candidatos, né? Então, o menor prejuízo possível aos candidatos, na minha opinião, ou é manter o resultado como está, ou é reaplicar apenas as 10 questões de administração pública desse concurso, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle, sempre aí. Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M nos concursos, nós temos aqui dois vídeos, de que lado que é, os vídeos mesmo, de terminar os vídeos aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, e nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem para a família Mr. M, vem. Um grande abraço e Deus no controle, sempre aí.